Paradise, I'm addicted to you, don't you know that's toxic? Estas personagens são tóxicas como caraças, mas se houve um livro que eu literalmente não queria fazer nada enquanto não terminasse foi este. A Pelo dos Outros, da Carla Ankel, foi o livro que eu decidi trazer hoje. É um livro que mistura, sei lá, Amiga Genial com Quem és Tu, Modem Dixon. É um livro que nos vai falar de uma relação tóxica, bastante tóxica até, entre duas amigas. Há aqui uma parte de drama bastante grande do livro, mas depois também tem aqui uma parte de thriller e de mistério, e principalmente thriller psicológico, que nos faz também lembrar muito quem és Tu, Modem Dixon. O livro está escrito na primeira pessoa, a nossa narradora é uma das protagonistas, que é a Zoe. E a Zoe encontra-se num momento da vida dela muito estranho. Nós percebemos que ela está entrenada numa aula psiquiátrica, contra a sua vontade, e que está a sofrer de alguma forma de uma injustiça. Então ela vai-nos começando a contar como é que acabou ali. Ela, de 2009, foi viver com uma colega de escola, ambas estudavam artes em Nova Iorque, e ambas foram em intercâmbio. Tiraram um ano de artes em Berlim. Ela não tinha qualquer tipo de relação com esta colega, que é a Ailey, que é o tipo de miúda que é literalmente obcecada com a cultura pop, e a Britney Spears, e a Paris Hilton, e o que acontece nos mídia, e acha que o mundo gira por ela. E a nossa protagonista, a Zoe, é um bocado o oposto disso, é tipo aquela esquisitoide. Ela se sente sempre um bocado desajustada, é uma personagem muito insegura, que vive muito para os outros. E ela está, no momento em que se muda para Berlim, com a vida dela toda virada do avesso. Um ano antes, a melhor amiga é assassinada, e ela tinha uma relação com a melhor amiga de muita, muita dependência. E depois ela faz uma série de coisas absurdas, como na noite em que é o funeral dessa melhor amiga, ela decide ir para a cama com a ex-namorada da amiga, depois começa a namorar com ele. Ela está literalmente perdida, e é por isso que vai para Berlim. Só que em Berlim, ela e esta Ailey, alugam um apartamento a uma escritora de thrillers, com algum sucesso, até com alguns bestsellers. E nós aqui vamos perceber que o dia-a-dia delas é cheio de excessos, esta Zoe torna-se bulímica, a vida delas é literalmente festas de tecno e drogas, e elas acabam por se tornar alcoólicas. Esta parte até me fez lembrar um bocado dos meus 20 anos, aquele período de universidade, e eu senti-me até orgulhosa, porque eu já não me revejo mesmo, mesmo nadinha, neste estilo de vida, de excesso, de noite, de barulho, de confusão. Há muito aquela cultura dos nossos 20 anos, de nós queremos, à força toda, mostrarmos aos outros quem somos, e que as pessoas gostem de nós. Aventura, tipo, sexo aleatório com pessoas que elas mal conhecem. E eu só pensei, não, eu só quero é uma chá de camela e tarde na cama às 9. Tipo, esta sou eu, eu não sei como é que eu vim aqui parar. Mas honestamente pensei, eu já não sou aquela miúda, que também já fui de excessos e festas. Passando à frente, nós percebemos que, no meio destes excessos todos, ela cria também uma relação de dependência extrema à Ailey. E é mesmo creepy, porque ela é tipo aquela tipo de pessoa que sofre em silêncio, porque a amiga acaba até por abusar dela verbalmente, etc. Está sempre a trazer o assunto da melhor amiga que foi assassinada à baile. É tipo, esta Ailey é uma personagem mesmo estúpida. E elas acabam por se unir quando começam a acontecer cenas boidas estranhas no apartamento e elas começam a ficar assustadas. Elas convençam-se que ela está a escrever um novo policial inspirado nelas e, obviamente, que isto vai dar muito o que falar. O que é que eu tenho a dizer sobre o livro? A Zoreia Escrita não é uma escrita assim tão rápida. Nós vamos acompanhar o livro através da Zoe, mas através de um fluxo de consciência. Portanto, nós vamos saber sempre aquilo que ela sente em todos os momentos e acaba por ser, obviamente, muito mais lento e mais difícil. É um livro em que estão constantemente a acontecer coisas. Portanto, nós, desde a primeira página, envolvemos-nos totalmente com a Zoe. Eu me envolvi muito com ela, mas não foi uma personagem que eu pensei uau, gostava de ser como ela ou revi-me tanto nela. Uma pessoa que quer ajudá-la, mas ao mesmo tempo é tipo, para quê? Tipo, porque é que ela está a fazer isto? Acaba até por ser irritante em muitos momentos. O final do livro? É que nem é o final do livro. É a última frase do livro, muda todo o livro. Então, para mim, espodeu qualquer coisa na minha cabeça. Eu pensei, uau, uau. Este acho que foi o primeiro livro da autora. Portanto, eu quero mesmo muito, muito, muito ler mais coisas dela. Outra coisa que eu achei interessante no livro, esta mudança de aulas para Berlim passou-se em 2009, numa altura em que, não sei se vocês se lembram disto, mas eu, por acaso, por qualquer motivo, lembro-me muito bem disto, que foi o assassinato de uma miúda em Itália, duas miúdas que estavam em intercâmbio, e uma americana, uma delas, foi acusada de ter assassinado a outra, que foi a Amanda Knox. É uma coisa que é mencionada ao longo de todo o livro, depois vocês vão perceber porquê. E, de facto, esta Amanda Knox esteve presa, até durante uns anos, acho que foi presa para 4 ou 5 anos, e, entretanto, foi libertada, porque, efetivamente, era inocente. E, na altura, uma das coisas pela qual ela foi realmente presa, foi porque os mídia mancharam completamente a imagem dela. Mulher badalhoca que sai com todos, etc, etc. E é uma das coisas que eu gostei muito deste livro. É que a autora usa muito, até a questão do aquilo que acabou por acontecer à Amanda, nestas protagonistas, no quanto a mulher vive numa sociedade patriarcal, onde há muito machismo, mas a mulher é sempre considerada louca, muito facilmente a imagem da mulher é deitada à lama, e não há grande coisa que ela possa fazer para se defender. Inclusive, fala até daquele livro da Virginia Woolf, em que ela diz que uma mulher nunca poderá realmente criar nada se não tiver o seu próprio espaço e o seu próprio dinheiro para o criar. E estamos a falar da Virginia Woolf. Ela escreveu isso há muitos anos atrás. Ela estava muito mais à frente do que nós nisso. E também não teve um final muito feliz, não é? Um fun fact que eu achei alguma piada no livro. Eu sou o tipo de pessoa que está a ler o livro e a minha intuição está cada vez mais apurada, porque eu até comentei com uma colega minha de pá, eu acho que este livro tem coisas biográficas, porque, não sei, soa-me demasiada verdade em alguns momentos. E depois fui descobrir que a autora tem um estudo de arte em Berlim, a autora é americana e estudou arte numa universidade em Nova Iorque, portanto, tchaná! Há aqui com certeza muita coisa autobiográfica. E eu acho sempre muito interessante quando são passadas coisas realmente... Acredito que isto seja, obviamente, uma obra de ficção, mas seja passada muito a verdade, porque isso nota-se. E é uma das formas que, pelo menos para mim, funciona. E eu prendo-me mesmo à história de outra forma e consumo, consumo, consumo. Foi um livro que eu adorei. Só espero que ela continue a escrever. Este é o primeiro livro dela, mas eu só espero que ela continue a escrever. Está muito bem escrito. Se já leram, deixem aqui em baixo o que acharam. Beijinhos e até para a semana! Mua! 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 Legenda Adriana Zanotto